O papel do coach em toda essa jornada para ajudar o indivíduo no alcance dos seus objetivos é basicamente fazer com que ele encontre e identifique os dois recursos necessários para ele sair de onde ele está e chegar onde ele quer chegar. Quando a gente fala dois recursos, eu estou falando basicamente de recursos internos e recursos externos. Para fazer uma analogia extremamente simples, para você juntar uma quantia em dinheiro, você pode dizer que você precisa de um recurso externo chamado dinheiro. Mas para conseguir juntar dinheiro, muitas vezes, você precisa de um recurso interno chamado disciplina. Fazer a gestão do seu financeiro para você conseguir chegar nesse resultado. E o apoio do coach é justamente isso, fazer com que o indivíduo ao longo da jornada identifique quais os recursos internos que ele precisa para conseguir os recursos externos que vão tirá-lo de onde ele está e levá-lo para o patamar elevado que ele quer. E um dado importante que a gente sempre relata dentro dos processos de coaching é que com o apoio da nossa metodologia e com o apoio de um profissional dentro de um processo de coaching, as pessoas conseguem hoje, e nós temos vários apontamentos disso, várias medições, várias aferições que nós fizemos com relação a isso, tanto dentro de processos individuais quanto em processos de empresas, de alcance de resultados de empresas, que o indivíduo reduz o tempo para o alcance do objetivo entre 50% e 70% do tempo. Só para vocês entenderem, quando a gente fala de, por exemplo, uma meta que foi estabelecida para 10 meses, nós temos pessoas hoje alcançando essa meta na média de 3 a 4 meses. Então, uma redução que nós estamos falando que vai variar de 50% a 60% até 70% em economia de tempo. Qual a metodologia que proporciona isso hoje? Não tem.